Questão 4, nossa última questão do PET 2. Eu vou ler para vocês, é uma questão de análise de gráficos. Qual dos gráficos abaixo representa a variação da velocidade V em função do tempo de uma pedra lançada verticalmente para cima? A resistência do ar é desprezível, ou seja, a gente está falando do movimento retilíneo informante variado. Vamos começar com a letra A. Primeiro, aqui ele está dizendo o quê? Que a velocidade não sobe nem desce. Se a velocidade não sobe nem desce, ela é constante. Se tem essa reta horizontal aqui e velocidade constante, isso aqui, na verdade, é um movimento retilíneo uniforme. E isso não representa bem uma pedra jogada para cima, já que jogar uma pedra para cima tem a aceleração da gravidade, tem uma aceleração que muda a velocidade. Então, não é a letra A. Não é a letra A, porque reta na horizontal é movimento retilíneo uniforme. Vamos olhar a letra B. Na letra B está o seguinte, a gente joga uma pedra para cima. Assim que a pedra sai da nossa mão, a pedra tem uma velocidade, correto? É aí que começa o movimento. Então, a letra B começou bem. Por quê? Porque começa com uma velocidade, certo? Aí, conforme a pedra vai subindo, o que acontece com a velocidade? Vai diminuindo. A B está indo bem, até agora. Quando chega no ponto mais alto, no ponto mais alto, a velocidade, ela vale zero. Até aí, está ok. Está bonitinho. Agora, acontece algo. O que acontece logo em seguida? A pedra volta. Ela cai. O fato de ela cair faz com que a velocidade seja contrária. Antes, a velocidade era para cima. Agora, quando ela caía, quando ela está caindo, a velocidade é para baixo. Velocidade para baixo quer dizer que a velocidade tem que ser negativa. Uma vez que para cima, a gente disse que era positiva. A gente adotou que isso seja positiva. E aqui, o que está acontecendo é que, para isso aqui ser verdade, eu tinha que ter valores negativos de velocidade. Que aí, ia estar ok. Ia zero. Velocidade alta para cima. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Zero. E agora, cai, no caso, com velocidade negativa. Mas aqui está subindo. Logo, não é a letra B. Obviamente, dada essa explicação, já deu para perceber que a resposta é a letra C. Por quê? Alta a velocidade. A velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, 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 até chegar à velocidade zero. Que é quando ele está lá em cima. E logo nos próximos segundos, conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando velocidade, só que velocidade negativa, para cair de volta. Então, a resposta é a letra C. Ok? E a letra D não pode ser, porque aqui já está começando com velocidade zero, que não faz o menor sentido. Um objeto está com velocidade zero e, de repente, sobe. Não faz sentido. E aí, ele atinge uma velocidade máxima. O que também não faz sentido atingir uma velocidade máxima. Ele tem uma velocidade que é zero. Mas aqui, anote que ele pode seguir para sempre aqui, aumentando cada vez mais a velocidade caindo, se ele fosse jogado de um prédio ou coisa do tipo. Então, aqui já tem vários problemas. Atingir uma velocidade máxima e também começar com uma velocidade zero. Logo, não pode ser a letra D. Nossa resposta, como já foi dito, é a letra C. Tá bom? Com isso, a gente finaliza o nosso patch volume 2. A gente se vê no patch volume 3. Valeu! E aí, vamos lá.